Onde você vai estar daqui a dez anos? Será que com outra cabeça, outra alguém, outros planos É melhor você pensar Porque o tempo passa e não vai te esperar Quem será que eu quero ser? Será que alguém vai se lembrar de mim? Desse mundo a gente leva a impressão que deixar Se plantar vai colher Só vai depender de mim e de você Escrever uma história que vale a pena viver Ou esquecer Onde você vai estar daqui a dez anos? Há dez anos Será que com outra cabeça, outra alguém, outros planos É melhor você pensar Porque o tempo passa e não vai te esperar Viva a cada momento Evoluindo, prosperando Planeje sua vida de dez em dez anos Somos feitos de luz Clarei sem ter medo Clarei sem ter medo Não reclame nem procure Culpados por seus erros Tirar lição do erro pode ser o segredo Pense positivo Pense positivo e elimine o preconceito Se ame acima de tudo e todos te amarão Insista nos seus sonhos porque nunca é em vão A vitória se conquista com boas atitudes Não perca mais seu tempo com coisas frutas Some bons amigos Ignore a maldade Voando cada vez mais alto Sinta forte a liberdade Não se canse de dizer Muito obrigada Tum da gratidão É a chave que abre as suas portas pro futuro Rejeita as coisas muito fáceis E esteja sempre alerta Não se entregue, não desiste Estamos juntos, vamos nessa Será que eu vou te ver crescer? Te dar a mão e percorrer As estradas dessa vida Tem ruas sem saída Quem quiser pagar pra ver Só vai depender de mim e de você Escrever uma história que vale a pena viver Ou esquecer Onde você vai estar daqui a dez anos? Há dez anos Será que com outra cabeça, outra alguém, outros planos É melhor você repensar É melhor você repensar Onde você vai estar daqui a dez anos? Onde? Onde? Será que com outra cabeça, outra alguém, outros planos É melhor você repensar Onde? Porque o tempo passa e não vai te esperar Onde? 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 A CIDADE NO BRASIL